Meu primo, como estabelecemos antes, é sóbrio e tem estado por muito tempo. Ele é um cara que trabalha pesado, está desesperado por dinheiro e tem uma boa van. Ele não inventa desculpas e não é parado por carregar tralha que ele não pesou. Tudo isso quer dizer que meu primo é um cara muito procurado. E quer dizer que ele acaba aceitando um monte de trabalhos que precisam ser feitos de forma rápida, correta e, por isso, trabalhos que pagam muito bem. Nossa segunda história começa com meu tio sendo chamado para fazer um desses trabalhos. Um despachante confiável tem um cliente que precisa de uma cacetada de peças para serem entregues para a empresa dele em Flagstaff, para um pedido que precisa ser montado e mandado o mais rápido possível. Eles precisam das peças já para o dia seguinte. O problema é que meu tio dirige uma Denver e são 11 horas de viagem pesada por montanhas e deserto. E, para piorar, as peças são tecnicamente pesadas demais para a van dele. Só que o cliente está desesperado e disposto a pagar uma boa quantia de dinheiro se as coisas chegarem lá na hora. Estou falando de 3 mil dólares para 11 horas de trabalho e com gasolina paga. Então tudo certo. Meu primo Foi mal, eu chamei ele de tio no último poste. Eu sempre chamei ele de tio Bill, porque ele é muito mais velho que eu. Mas eu garanto que ele é meu primo, não meu tio. Meu primo encontra o despachante e eles enchem a van de tralha, mais cheia do que ela jamais esteve. Se um policial para ele, meu primo está fodido. Ele começa a viagem bem cedo, depois de uma noite de descanso. A maior parte da viagem é normal. Se bem que um policial passou do lado dele e deu uma olhada suspeita antes de parar um outro cara acima do limite de velocidade. Meu primo viaja para o sul, através da nação Navarro, assim que o sol começa a se pôr. Essa é a primeira vez dele na nação, e ele está indo no escuro. É, vocês já sabem onde isso vai parar. É sinistro lá fora, no meio do nada, disse meu primo. Ele acabou pegando uma noite linda, com estrelas por todo o céu, e ele sente como se a van dele poderia sair daquela estrada velha e sair voando entre elas. Ele está passando o tempo bem, pensando do tempo que ele passou lá no meio oeste. Nós temos sangue ogíboa. Quando ele vê uma coisa de canto de olho. Borrões escuros passando nas beiradas do alcance dos faróis, do lado esquerdo e bem lá na frente. Ele vira a cabeça quando ele devia ter passado por aquilo com a van, mas claro que ele não consegue ver nada porque está muito escuro. Mas aquelas formas continuam lá. Ele esfrega os olhos, balança a cabeça, e tenta se focar na estrada. Mas elas ainda estão lá. Ele se pergunta se tem algo errado com os faróis. Talvez tenha um inseto morto em um deles? E depois ele passa por esse longo, liso, pedaço de deserto iluminado pela lua. E ele vê pela primeira vez. Lobos. Talvez uns 400 metros na esquerda da van? Assim que ele pensa nisso, o tal lobo começa a ficar pra trás um pouco, e ele tem que se lembrar de prestar atenção na estrada pra não sair dela. Mas quando ele olha de novo, o lobo ainda está lá, ainda uns 400 metros de distância. E ainda se movendo de forma estranha, nesse ponto cego do farol. Ele decide que está endoidando. Não é possível, né? Mas o lobo continua. E depois uma coisa acontece, que meu primo disse que nunca vai esquecer. Ele não gosta de contar essa história. Na real nenhuma história, ele é um cara quieto. E só me contou depois que nós nos encontramos pela primeira vez em um ano, e depois de passar a noite toda num evento em família. Mas ele jura que é tudo verdade. Perturbado, ele vê se tem algum policial por perto, e acelera a mais de 130 km por hora, tentando deixar esse lobo guepardo esquisitão pra trás. Por um segundo, parece que o lobo finalmente está atrás dele, e ele fica satisfeito. Mas depois, o cabelo do pescoço dele levanta, e ele começa a suar. Uma coisa se move no canto do olho dele. Ele olha. É o lobo. Está alcançado ele de novo. Só que dessa vez, está correndo, com as patas de trás. Meu primo dá uma olhada de novo, com os olhos pulando da cabeça, e mete o pé no acelerador. Então o lobo começa a perseguição. Ele está freneticamente olhando pra trás, e de volta pro velocímetro. O lobo está se aproximando, mesmo que meu primo ponha o pé no acelerador. Em pouco tempo, o lobo está correndo na beirada da estrada. Depois, devagar, começa a cruzar pro outro lado. Cerca de um quilômetro e meio depois, ele decide que vai fazer de tudo pra atropelar o lobo, porque ele está em pânico cheio de adrenalina. Engolindo seco, suando tanto que as mãos escorregam do volante, respirando forte com a boca. O lobo continua a se aproximar. Finalmente, meu primo pisa no pedal do acelerador até o final, com tudo que ele tem. O motor rende, com dificuldade de aguentar a carga pesada. E dá uma virada em direção a ele. E, no instante antes de bater no lobo, batendo na buzina o mais alto possível. O lobo fica do lado da janela do motorista do meu primo. Eu nunca ouvi o Bill mentir antes. Isso é o que ele disse que aconteceu. Eu não sei no que acreditar. Aquilo pressiona o corpo contra a van, e se estica, numa sombra negra. Eventualmente, ele jura que aquilo tomou uma forma homonóide, com feições faciais exageradas, pressionadas contra a janela. E quando bate, ele bate os seus grandes olhos, e dá um sorriso igual o do gato da Alice no País das Maravilhas na janela, tanto que embaça o lado de fora. Ele não consegue tirar os olhos daquilo. É o sorriso mais malicioso que ele já viu. Algo parece errado, frio, na própria essência dele. Depois disso, a coisa pula pra longe, gritando com uma risada de furar o tímpano, e se agarrando numa rocha próxima. Meu primo mal consegue respirar, e vomita no banco do lado. E continua a viagem. A coisa continua atrás, gritando com risadas. Ele chega no final, ainda enjoado e com frio. E mal consegue olhar o cliente nos olhos. Ele tá cheirando a vômito, e conta a história pro cliente. Repetindo, o Bill é um cara muito quieto, ele devia estar perturbado pra falar qualquer coisa disso pra um estranho. O cliente está certo de que ele está bêbado, e meu primo nunca mais fez entregas pra ele, nem dirigiu pela nação Navarro. Nunca mais. Pelos apelos de um dos empregados na oficina do cliente, o primo foi ver um curandeiro Navarro, que passou penas nele e o deu uma bênção. Meu primo vomitou de novo, e aí se sentiu melhor. E essa é a história de como meu primo encontrou um Miss King Walker. A história de como meu primo encontrou um Miss King Walker.